Namaskaram, Sadhguru. Há um aumento de chamadas à Central de Ajuda de Fumantes de Tabaco tentando deixar o hábito. Apesar de suas melhores intenções, é fisicamente muito difícil deixar de fumar por causa do vício à nicotina. Sadhguru, quais são as suas recomendações para essas pessoas nessa batalha? Bem, isso não sou eu. Os médicos especialistas estão dizendo que o vírus, se você o pegar, os fumantes morrem primeiro. Isso deveria ser uma cura? Não estou tentando ser cruel com você. Não sou alguém que é moralista e diz, você não deveria fumar? Não estou nem mesmo olhando para isso como uma questão moral, como algumas pessoas olham. É apenas que fazer algo que é contra seu sistema não faz sentido. Outra coisa é, suponha que você encontrou o prazer nisso e está fazendo isso, está bem, deixarei isso com você. Mas o maior problema para mim é que você se torna compulsivo com coisas simples na vida. Isso é um grande problema para mim. Você está fumando, isso não é um grande problema para mim. Você está fazendo algo compulsivamente, isso é um grande problema. Por quê? Você está jogando fora os benefícios evolucionários que este ser humano tem, que ele pode fazer tudo conscientemente, mas você está escolhendo compulsivamente fazer algo. O que você pode ter adotado como um modismo ou como um prazer, como um simples prazer na sua vida? Você gosta de tabaco? Você gosta de fumar? Não vou atrapalhar. Tudo o que estou dizendo é que não jogue fora o benefício evolucionário, porque esta Mãe Terra e a natureza têm trabalhado por milhões de anos para lhe trazer a este nível de percepção, consciência e inteligência, um cérebro deste tamanho? Quando as pessoas estão usando seus cérebros hoje para ver como fazer um carro que não faça fumaça, você, você ainda está fumando? O que é isso? De vez em quando, você quer fumar porque você aprecia isso. Deixarei isso de lado, não entrarei na sua vida pessoal a esse ponto. Bem, não faz sentido, mas nem tudo precisa fazer sentido, está bem? Mas você é compulsivo? Isso, não, não. Porque esses milhões de anos de evolução estão sendo desperdiçados em você virando fumaça? Literalmente? Agora, eu deveria largar, eu deveria largar. O que há para largar? Veja, se a fumaça estivesse saindo das suas orelhas, você deveria fazer tratamento? Algo estaria queimando por dentro? Mas você está colocando para dentro e soprando para fora? Não há tratamento? Você apenas tem que tomar uma decisão? Você só pode tomar uma decisão porque você viu aqueles anúncios da Marlboro porque você pensou que só seria um homem de verdade quando fumasse? Não, não, não tenho preconceito de gênero. Mulheres também podem fumar, claro. Ah, o que faz você pensar que só homens podem fumar? Não, não, você também pode ser estúpida. Ser estúpido não é só um privilégio dos homens. Todos têm o direito. A única coisa é que a estupidez assume muitas formas de machucar várias vidas. Mas a forma mais básica de estupidez é que você escolhe machucar esta vida. Mesmo havendo dor física e muitas outras coisas envolvidas, ainda assim você escolhe machucar esta aqui. isso não está acontecendo por escolha. Você pode ter começado por escolha, mas depois de algum tempo é apenas uma grande compulsão. Você, eu quero largar isso, eu quero largar isso. Não faça isso. Se você deixar algo forçosamente, você começará a fazer alguma outra coisa louca. Uma vez aconteceu. Shankaran Pillai um dia estava saindo do escritório e sua colega de escritório, uma mulher jovem, lhe perguntou, você pode, por favor, me deixar em casa hoje? Ele disse sim, como um cavaleiro, ele a levou, abriu a porta, tudo. Eles estavam no caminho. Quando apareceu um trecho de estrada deserta, ele parou e de repente transformou-se num polvo. Quer dizer, ele tinha oito membros. Ele estava todo em cima dela. Ela o empurrou e disse, seu idiota, entrei no seu carro pensando que você era um cara decente. O que você está fazendo? Ele disse, desculpe-me, desculpe-me, é que eu parei de fumar. Então, você não faz esse tipo de coisa forçosamente? Se você entender, se você estiver começando a entender que estamos entendendo que um ônibus que sai muita fumaça não é bom, um carro que sai fumaça não é bom, mas na evolução de um automóvel, eles ainda estão naquele ponto onde ainda tem que soltar fumaça? Nem todos eles se tornaram elétricos. Na evolução de um automóvel, soltar fumaça ainda é ok? Estamos trabalhando rumo a um sem fumaça, mas a fumaça ainda é ok, porque a evolução do automóvel ainda não alcançou esse ponto onde ele é totalmente sem fumaça. Mas a evolução deste se tornou sem fumaça muito tempo atrás. ele joga para fora dióxido de carbono. Essa é a sua natureza? Mas agora você quer inspirar monóxido de carbono? ou o que quer que seja? Bem, você apenas tem que ver que isso é estúpido? Assim que você enxerga que algo é estúpido, você não tem que largar, isso irá desaparecer. Neste momento, você está se sentindo um pouco... Você acha que é muito esperto fazer isso? Especialmente quando você tinha 14, 15 anos de idade, quando você fumava, você pensava que realmente estava fazendo algo legal? Então, qualquer que seja a sua idade agora, se você entender que isso é uma coisa estúpida, o que está fazendo, você não tem que largar, isso vai simplesmente desaparecer. Porque você não gosta de ser estúpido, eu sei disso. A CIDADE NO BRASIL